Olha aí, olha aí, o seu filho com certeza vai se divertir muito aqui no Playland do West Plaza A festa de aniversário do seu filho pode ser aqui sim Depois ó, você vai ter direito a ganhar as lembrancinhas Que é uma bola como essa que as crianças adoram Você vai ganhar o convite também e o salão de festa todinho decorado Fora três horas de brincadeiras nesses brinquedos aqui Que a criança com certeza se diverte muito Olha mamãe, pra você fazer a festa de aniversário aqui com convite, lembrancinha, salão de festa E as três horas de brincadeira pras crianças Vinte crianças custa três parcelas de R$ 85 E outra dica muito legal também é o Madrugou Ganhou Com R$ 10 você tem direito a um cartão com uma hora de diversão Das dez da manhã até uma da tarde e isso de segunda a segunda E como o mês de maio, o mês das mães, tem aí uma outra promoção Preenchendo o cupom com a frase Minha mãe é a frase mais original Vai ganhar um final de semana pra duas pessoas lá em Serra Negra E toda essa diversão que tem aqui Olha, as crianças, você pode ficar despreocupada, viu mamãe Porque elas ficam com um colete de identificação aqui do Playland Tem monitores também Então é uma festa muito gostosa Que as crianças com certeza vão adorar Olha, tem muitos brinquedos e elas façam aqui momentos muito felizes O Playland West Plaza está com essa promoção Você pode dar uma ligadinha pra se informar E os outros Playlands também Mas os preços às vezes variam um pouco Então dê uma ligadinha, o tipo de promoção também varia Se dê uma ligadinha também no Aricanduva, no Center Norte, no ABC Plaza, no Metrópole, no Interlagos, no Paulista ou no Plaza Sul O telefone você vai ligar grátis É o 0800 55 15 99 Playland, você pode fazer a festa do seu filho ou trazer os aluninhos da escola É uma boa dica, não é? Só vim pra cá Tchau! Tchau!